Olá pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a todos vocês que tem nos acompanhado, tá bom? Não só vocês inscritos, mas aqueles que não se inscreveram ainda. Eu agradeço, porque mesmo não se inscrevendo, vocês nos acompanham e nos ajudam. Então, eu sou muito grato a vocês, tá bom? Agora espero que vocês fiquem até o final deste vídeo. Acabando ele, se inscrevam no canal, dê um like e façam comentário para nos ajudar, tá bom? Agora curta este vídeo até o final, tá bom? Um abraço, até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!